E aí galerinha do YouTube, galera que me acompanha aí, tranquilo né? Andei meio sumido aí, porque o meu Fusca andou dando problema, não ligou, passou um tempão parado Então aqui tá aí, paradinho, como assim né? Cheio de terra, mas tá aí Então, o meu problema hoje é no motor de partida, eu vou estar mostrando pra vocês aí Como ajeitar, e espero que vocês me acompanhem, divulguem, curtam aí minha página Não deixe de se inscrever, pra me ajudar aí, quero ajudar vocês também Tá aqui meu kit médico, ferramenta, uma aguazinha, já tá aqui de mão suja Cobri aqui, porque tava muito sujo, entendeu? E acabou me sujando bastante Vou tentar filmar aqui pra vocês Então, agora que todo mundo já se inscreveu Vou mostrar pra vocês, aqui está O meu motor de partida É, então, não sei se vocês estão vendo bem, mas tá aqui ele Do lado direito do passageiro, meu motor de partida, aqui o automático Pra soltar ele, vocês vão soltar aqui embaixo, esse parafuso aqui Com a chave 17 Solta aqui, ó, eu já folguei um pouco Soltei, já solto automaticamente o cabo de aterramento aqui As coisas no Fusca são fáceis, mas tudo dá um trabalho já de dar muito pouco espaço Ó, tá aqui, ó, aterramento tá ligado bem aqui, mais embaixo Pronto, soltei aqui agora o 17 Vou aqui soltar Outro e outro mais fundo Esses dois aqui são positivos Então, eu tenho que soltar os restantes Esse grosso aqui tá vindo lá da bateria, ó Direto da bateria pra cá Aí eu vou adotar aqui, meu motor de soltar Vou aqui soltar Esse aqui Tá bem pra não misturar depois Senão vai dar merda Então, tirei o antigo parafuso aqui embaixo E agora, sei o que Fusca é Fusca Tudo dá trabalho mesmo Vou mostrar aqui agora Vou por trás da tampa Não sei se vocês conseguem ver Essa maior escuridão Mas bem aqui Tá vendo que tem uma luzinha lá embaixo do motor Bem aqui ele tem um parafuso Também rosca 17 Infelizmente não vai dar pra vocês virem Mas é um parafuso bem visível Fusca 17 Se eu olhando por aqui Por trás da caixa Vocês conseguem ver Fusca 17 também Então Quando vocês soltarem ele Só é vir aqui embaixo Puxar o motor de partida Já soltar os cabinhos ali atrás E pronto Tá retirado o motor de partida Pra colocar o mesmo esquema Botou o motor de partida Coloca esse parafuso aqui Que é mais fácil logo Depois Encaixa aquele outro Então Como vocês preferirem Começar pelo outro Que é Preso lá atrás Ele entra aqui O fundo No motor de partida Vocês vão ver Que é tipo Uma trava Mas não tem rosca Porque a rosca é lá atrás Aí vocês tiram E puxam aqui No próximo vídeo Eu vou tentar Iluminar mais E eu estou te retirando Esse motor de partida Pra ajeitar Porque eu estou com um problema Não tá ligando Meu motor de partida Tá em curto E eu vou tirar aí Pra gente ver o que é E vou fazer outro videozinho Mostrando pra vocês E tal E se possível Até pintar Pra ficar mais bonito Mais novo Vou mostrar pra vocês Acompanha aí Se inscreva no meu canal Pra não perder os problemas Próximos passos Vou trocar o conjunto De escovas Com Ver o que mais Tá precisando Já comprei O conjunto de escovas E aí E aí